Bom, e a gente continuou aqui no estúdio com o Diego, campeão da quarta temporada do Masterchef Profissionais, que a gente quer saber dele agora, ele falou um pouquinho sobre como a vida dele mudou, né, depois do Masterchef, seu número de restaurantes quase dobrou em um ano e um mês. O que nós fizemos em quase 40 anos de grupo, nós fizemos em um ano e um mês, dobramos o número de restaurantes. E quando eu saí, nós tínhamos cinco, logo na sequência veio a La Crosta, que ganhou o prêmio de melhor pizzaria de São Paulo. Logo no primeiro ano de abertura agora, que foi demais para nós, foi assim, marcante demais isso, também um baita prêmio e um argentino em construção, um mega italiano finérrimo, lindo, elegantérrimo, com escola de cozinha lá dentro, com uma dark kitchen, assim, demais. A segunda unidade da La Crosta, uma confeitaria rotisserie, tudo isso com uma cozinha central, a fazenda que segue firme e forte e mais um filho. Mas eu ia falar exatamente isso, porque o... Você dorme que horas? É. Ah, não durmo. Não dormo. Há um ano que eu não durmo. É isso. Não precisa, por enquanto dá pra correr. E o filho mais novo, seis meses. Seis meses. Beni. O Beni. Tem a Giovana, o Martim e agora o Beni. Três filhos e quantos restaurantes? Dez. Dez restaurantes. Treze filhos no total. É, treze filhos. Treze filhos no total. Tem bastante coisa. E aí agora, né, já que a gente tá nessa fase fim de ano, Natal, né, a gente, né, tava todo mundo falando dos planos. 2024, Diego, mais cinco restaurantes? Nós temos um plano. Até o meio do ano abrir todos esses que estão em obras. E mais uma unidade da La Crosta. Até o final do ano de 2024. Nós tivemos um plano de negócios já desenhado, com um aporte de dez milhões. Para fazer todo esse projeto. Então já inclui essa terceira unidade da La Crosta. E acho que 2024 tá bom, né? Então 2024 vai ser uma continuação dos planos de 2023. Tem bastante coisa pra fazer. Então o Diego ainda não tá no final do ano, ele tá no meio do ano dele. É isso, é isso. Ele tá no meio do ano. E o final de ano, como vai ser? Como é o fim de ano na casa dos Sasslotos? Por incrível que pareça, nós descansamos, assim. Tem uma jantarada boa, mas é um pouco dos momentos que a empresa fecha. Você cozinha? Pra família, não? Algumas vezes. Não cozinha o menu inteiro, obviamente, porque eu também gosto de ser servido, que é muito bom. Minha tia, minha mãe, minha avó já não tá mais com a gente, mas ela fazia também. Mas é um dia de reunião, que a gente aproveita pra descansar um pouco e não pra lembrar o trabalho. Mas, assim, aproveitar a família. Justo, né, Gabi? É isso. Deixar. Deixar.